Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, a cineasta Lúcia Moura, que a Eleonora agora faz a apresentação como humano figurino e inicia a nossa conversa. Agora, para nós aqui, é fim de tarde, chuvosa de verão. Eleonora. Lúcia, que bom que você está aqui conosco nesse projeto de memória do golpe de 1964 e todos os seus efeitos políticos para as pessoas. A Lúcia é cineasta, como o Rodolfo falou, é premiada cineasta, fez muitos filmes, especialmente sobre, retratando de alguma maneira, de diversas maneiras, aliás, esse período. A Lúcia foi uma militante da resistência contra a ditadura militar e vai aqui nos conversar com a gente sobre esse período da história do Brasil e da sua história. Lúcia, onde é que você era? Ainda é muito jovem, mas onde você estava? Como é que você viu o 1º de abril de 1964? Eu era muito jovem na época, né? Quer dizer, eu tinha, sei lá, 14 anos. Mas foi uma preocupação, porque meu pai era uma pessoa progressista, era médico, e tinha vários médicos que eram ligados ao partido, então, amigos dele, né? Ele não era, mas tinha vários. Então, foi um certo sufoco, assim, todo mundo preocupado, que alguns amigos dele foram presos. E eu me lembro que a gente ficou com medo em casa, de repente, da polícia baixar e tal. E, mas não aconteceu nada, quer dizer, na minha casa não aconteceu nada. Mas tinha essa sensação de pânico, assim, de que podia acontecer alguma coisa, né? E, algum tempo atrás, eu encontrei um ex-vizinho, um amigo meu, e ele falou, Lúcia, coisa que eu me lembro, de 64, é que o único apartamento, a gente morava em Copacabana, classe média e tal. Então, o único apartamento do edifício que não tinha bandeirinha a favor do golpe era o seu. Eu falei, pô, que maravilha, eu não sabia dessa história, eu não lembrava, quer dizer... E foi engraçado que foi a lembrança, a lembrança dele era essa, né? Em cima é isso, quer dizer, a classe média, uma boa parte da classe média, né? Apoiou o golpe, manifestado naquelas manifestações da, particularmente, São Paulo, né? Mas teve isso. E as pessoas progressistas, não, ficaram muito preocupadas com medo e perderam, né? Perderam suas condições, né? Eu me lembro que tinha um grande médico, que era amigo do papai, que nunca mais atuou. O papai atuava na área pública, foi diretor do hospital a vida inteira. E muitos deles passaram, foram obrigados a passar para a iniciativa privada, porque foram perseguidos, né? Então, a lembrança que eu tenho daquele momento é essa. E como você viu as coisas que transcorreram nos dias seguintes, naqueles primeiros, talvez nos primeiros meses, olhando a cidade desde Copacabana? Numa cidade em que aconteceram vários conflitos e ataques à repressão. Assim, assim, eu não lembro. Eu lembro que a gente ficou em casa alguns dias, ficou uma sensação meio de prisão, esperando ver se aconteceria alguma coisa com o meu pai e tal. E depois voltou-se à vida normal. Eu era estudante e estava fazendo ginásio, acho, não me lembro direito. E voltou-se à vida normal. O que eu me lembro logo depois, quer dizer, aí já é alguns anos depois, dois anos, eu acho, depois e tal, quando começa a resistência cultural, né? Quer dizer, aí eu já era capaz de ir, entendeu? Quer dizer, ver o show da opinião, por exemplo, que era uma coisa que a gente foi ver, sei lá, quantas vezes a gente foi ver a Nara, depois Betânia. Então, isso ficou muito marcado, assim, para mim. Quer dizer, muito mais do que a repressão. Quer dizer, a repressão, sim, nos primeiros dias, pelo medo que ocasionou, né? Mas depois, basicamente, quer dizer, a resistência cultural, né? Que isso ficou muito marcado para mim pelos shows que aconteceram e pelo próprio Cinema Novo. Quer dizer, a coisa da resistência cultural à ditadura ficou muito presente na memória daquela jovem até eu entrar na universidade, quando as coisas mudaram, né? Porque eu entrei na universidade em 67. E aí sim, quer dizer, aí sim eu começo a militar, né? Primeiro no movimento estudantil, né? E logo em 67 era uma coisa, assim, é impossível, quer dizer, seria impossível uma menina, sei lá, tinha 17, acabado de fazer 18, 17, 18 anos, ter condição de... de não se envolver, né? Porque era uma violência muito grande, quer dizer, em 67, sim, quer dizer, quando eu entrei na universidade eu me deparo com a violência, porque aí você tem a medicina, né? Que houve uma invasão com o orador polonês, e as passeatas que estavam sendo feitas eram muito reprimidas. Então, imediatamente, eu me liguei as pessoas de esquerda que estavam, né? Quer dizer, como representante de turma, na época ainda existia a DCE, então, quer dizer, você começa a participar do movimento estudantil muito, muito pela... como uma resposta à violência que você estava vendo, né? É isso que eu falo, quer dizer, é inevitável uma pessoa de 17 anos que tem o mínimo de sensibilidade, diante daquela violência que ocorria, não se juntar à resistência, entendeu? E a resistência naquele momento era o movimento estudantil, naquele primeiro momento que foi em 67, né? Mas, Lúcia, só ainda ficando um pouquinho mais atrás, por que a resistência cultural, por que os movimentos culturais contra a ditadura ou de afirmação da luta pela democracia te atraíram naquele momento ainda tão cedo? Mas eu acho que isso era, sei lá, quer dizer, para mim era geral, as pessoas com quem eu lidava, todo mundo, entendeu, estava... Quer dizer, existia um movimento, quer dizer, essas pessoas progressistas, inclusive minha família, meu pai e tal, tinham uma visão crítica dos militares, entendeu? Eram democratas, eram contra o golpe. Então, quer dizer, na medida que você começa uma resistência, essa resistência tem um poder de comunicação muito grande, quer dizer, o Chopin não... Não sei se chegaram a ver algum dia, mas devem ter visto em vídeo alguma coisa, quer dizer, que vocês não são do Rio, mas, assim, era uma coisa linda, entendeu? E era assim, filas e filas, e você ia várias vezes, e você ia por causa disso, porque era uma maneira de você se sentir parte, digamos assim, da luta pela democracia, né? Não da luta, exatamente, mas se sentir parte daquele momento, daquele movimento contra aquilo que estava acontecendo. Mas era muito isso, quer dizer, era uma questão muito cultural, você tinha muita piada contra militar, muita piada, era uma brincadeira, assim, dos meninos na praia, de todo mundo na praia ficar contando piada e tal, mas era uma coisa meio infantil, meio adolescente, entendeu? Quer dizer, da minha parte, né, que eu era jovem ainda. Na faculdade tudo muda, na faculdade você começa a ter uma representação. Primeiro, quer dizer, você começa a se organizar, né, através de representantes de turma, através do DCE, eu fui representante em 67, 68, eu já fui eleita, eu já fui vice-presidente da diretória da Faculdade de Economia, quer dizer, aí sim, 68 já foi uma dedicação praticamente integral ao movimento estudantil, né? Inclusive, no final de 68, eu fui para Ibiúna e fui presa em Ibiúna, né? Mas aí já tinha passado o grande ano, né, que foi 68, que foi um ano incrível, né? Para nós que vivemos aquilo, foi um ano incrível. Conta mais sobre o que foi incrível nesse ano. É, porque eu acho que não foi só a luta contra a ditadura, era a luta contra todo o conservadorismo, né? Mas, assim, a gente lia Simone de Beauvoir, a gente lia, entendeu, Revolução Sexual, a gente estava rompendo com tudo, né? Porque as nossas famílias eram famílias de classe média muito conservadoras, desse ponto de vista moral. Então, 68 veio arrebentando, né? Obviamente que foram conflitos familiares muito sérios, particularmente pela questão moral, mais do que pela questão política, até, porque essas famílias também eram contra o golpe, né? Mas a questão moral era pesada, né? E 68 foi um marco nesse sentido, né? Foi um rompimento, né? Assim, quer dizer, assim, até aquele momento, as moças de família de classe média casavam virgem, que você tinha todo um discurso cristão e tal, entendeu? Quer dizer, naquele momento, quando começa 68, que você começa a ler e... e se achar capaz de romper com o conservadorismo, com os dogmas, entendeu? É uma sensação de liberdade muito grande, né? A lembrança que eu tenho de 68 é fundamentalmente uma sensação de liberdade muito grande, apesar da repressão, apesar de apanhar, apesar de ter sido presa, apesar disso tudo. Mas a lembrança que eu tenho do ano de 68 é de uma sensação de liberdade muito grande. Como é que foi esse congresso em Viúna? O que você lembra desse evento? A gente ficou pouco tempo, né? Porque eu acho que foi logo no terceiro dia que eles invadiram. Era um congresso para a eleição do representante da UNE. E eram dois candidatos. Era o Dirceu contra o Travassos. E eram duas posições diferentes dentro do movimento estudantil. E, infelizmente, como acontece até hoje, você tinha discussões muito acaloradas entre essas duas posições. E, quer dizer, começou... Quer dizer, ao mesmo tempo, era maravilhoso. Estava todo mundo junto. A gente cozinhava em panelões, entendeu? Aí cada faculdade tinha seus representantes, estava dividida. E a gente discutindo, discutindo, discutindo. Mas não chegou a haver eleição porque eles invadiram. Eu me lembro que eu estava acordando e tal. Quando eu olhei, já estavam a PM entrando direto e tal. Entraram e prenderam todo mundo, né? Mas teve um pouco... Aquela coisa de Viúna teve um pouco uma piada que rolou. Que falou que só no Brasil é que você acha que você pode fazer um congresso clandestino com mil pessoas, né? Então, fomos todos presos. E tinha quase... Mas achavam mesmo que podiam fazer um congresso clandestino? Claro que achavam. Claro que achavam. Quer dizer, não havia uma expectativa do ataque da polícia, da repressão? Não, não, não. Você tem que entender o seguinte. De 68 pra gente que viveu, foi uma sensação de poder muito grande também, entendeu? Quando a gente fez a passeata de 100 mil, que foi em maio, bem antes de Viúna, foi em outubro, se não me engano. Em maio, a gente não esperava. A gente estava até aquele momento fazendo passeata e apanhando. Fazendo passeata, apanhando e fugindo. Fazendo passeata, apanhando e algumas pessoas eram presas. Depois eram soltas e tal. Mas, em suma, era esse o movimento, né? E quando teve, primeiro, a morte do Edson Luiz, que foi uma comoção tremenda, né? Que foi uma coisa horrorosa, que era um menino do calabouço, que tinha vindo pro Rio, um menino pobre, e foi uma comoção tremenda, entendeu? O assassinato dele. E levantou, levantou, foi todo mundo pras ruas e tal. A gente levou o corpo, a gente foi da Assembleia até o cemitério São João Batista em passeata, né? E, basicamente, os estudantes, entendeu? Quando, algum tempo depois, teve a passeata dos cem mil, também, pela primeira vez, quem estava coordenando tudo, éramos nós, éramos estudantes. Então, isso deu uma sensação de poder também muito falsa, também, entendeu? Eu acho que tudo que ocorre depois vem um pouco nessa rebarba. Evidente que a gente não era maluco. Quer dizer, nós já estávamos desde... Porque, a partir de julho, a partir da passeata dos 50 mil, já começa a ter uma repressão. No segundo semestre, já começa... Eu me lembro que teve um menino que foi morto lá na medicina da UERJ, se não me engano. Já começa a ter uma repressão mais pesada. Mas a gente continua conseguindo fazer passeatas. E aí a gente começa a discutir. E, a essas alturas, quer dizer, os grupos de movimentos estudantios já estavam organizados em diferentes organizações que tinham propostas diferentes, também, sobre como derrubar a ditadura, né? E muitas dessas propostas eram propostas de luta armada, que começa a ser discutido justamente porque a gente achava, e isso com razão, como acaba acontecendo, a gente achava que eles iam endurecer. Quer dizer, o AI-5 não foi uma surpresa para a gente. O AI-5, a gente sabia que eles iam endurecer, a gente achava que eles iam endurecer, e, num certo sentido, a gente se preparava um pouco para aquilo, entendeu? Tanto é que, quando teve o AI-5, eu me lembro, já foi 13 de dezembro de 68, a gente tinha um ponto de toda a organização, e ninguém foi preso, porque todo mundo saiu de casa na véspera, entendeu? Quer dizer, então, não foi uma surpresa. Quer dizer, a gente, num certo sentido, a gente estava com uma análise correta, de que eles iam endurecer. E aí, a partir daí, que começa a discussão da luta armada. Se eles vão endurecer, não tem mais saídas democráticas, então, vamos discutir luta armada. Como é que foi a sua adesão à luta armada? E a tantas, a tantas, a sua família tinha, acompanhava esse movimento ou não? Ah, não, as famílias ficavam apavoradas nessas alturas do campeonato, né? Porque logo depois, quer dizer, porque aí já começa a prisão, tortura e tal, depois do AI-5 é generalizado, né? Então, as famílias ficaram muito apavoradas, entendeu? Eles estavam, essas famílias de classe média que tinham recursos, estavam pagando para você ir para a lua, entendeu? E você não ia, e aí eles ficavam com muito medo, né? Porque, vira e mexe, aparecia a cara da gente no jornal, a cara de amigos no jornal, e começam a acontecer coisas, como o sequestro do americano e tal, entendeu? Isso já é em 69. Mas, assim, essa mudança, se dá, quer dizer, se dá, num certo sentido, a gente estava esperando, e se dá a partir deles, quer dizer, a partir do endurecimento feito pela própria ditadura, entendeu? Através do ato de cenário número 5, que acabou com tudo, realmente acabou com qualquer possibilidade, se você fazer movimento estudantil, você não podia ter três ou quatro pessoas reunidas na rua, porque você era preso, acabou com abas corpus, quer dizer, então, quer dizer, até aquele momento, o tipo de política que a gente fazia, que era uma política, quer dizer, voltada para a classe média, voltada para o movimento estudantil, no AI-5, eles se extinguem, entende? E aí, a gente, quer dizer, isso como eu falei, a gente já estava discutindo luta armada, porque a gente já esperava esse endurecimento, entendeu? E a mesma, quer dizer, na verdade, essas organizações já existiam, né? Discutindo, 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 quando dá o AI-5, você passa a ação, né? Antes da gente falar sobre a ação, deixa eu só voltar um pouquinho atrás, você falou, de Ibiúna, a polícia chegou, prendeu todo mundo, como foi, como isso transcorreu para você, no dia da prisão, os dias seguintes? Não, ali ainda foi uma situação relativamente tranquila, entendeu? Porque, aí, antes do AI-5, ainda funcionava um pouco o fato de você ser classe média, ser estudante e tal, entendeu? Em um certo sentido, a sociedade de classe estava funcionando. Eu me lembro, porque depois eu conheci, ficamos muito amigos e tal, o Zequinha, que foi assassinado junto com o Lamarca, e o Zequinha tinha sido, tinha sido o comando de uma greve em Osasco, e ele foi torturado, entendeu? E nós não fomos, nós fomos presos, fomos levados para o presídio de Tiradentes, a gente se reunia na cela, cantávamos, entendeu? Discutíamos, depois viemos para o Rio, fomos levados para o DOPS, e depois de algum tempo, não me lembro quanto, fomos soltos, e ficamos marcados. Quer dizer, para a repressão, eu me lembro que depois, quando eu fui presa, dois, três anos depois, já numa situação muito mais repressiva, que eu fui levada para o DOI-COD, o que eles tinham de base para discutir luta armada era o álbum de Ibiúna, porque realmente uma boa parte do álbum de Ibiúna eram de pessoas que acabaram se vinculando à luta armada, entendeu? Ou se vinculando à resistência, de alguma maneira. E era o álbum que eles tinham, que eles mostravam para você. Era o álbum base deles, entende? Mas naquele momento, você tinha ainda uma diferença, eu acho que eu... Eu fiquei muito chocada quando o Zequinha me falou isso, que para mim ainda não era... Quer dizer, naquele momento de 1968, ainda tinha um certo jogo, entendeu? E eu fiquei muito chocada quando ele falou, não, eu fui torturado. E ele realmente foi torturado, você tem isso, vários depoimentos dele e tudo. E nós não fomos. Bom, então saltemos de novo a sua última frase antes dessa pergunta que eu fiz. Então, tínhamos que partir para a ação. O que significou para você partir para a ação? É, foi bem complicado, né? Porque aí a clandestinidade é muito dura, é muito difícil. Você não tem onde morar, você tem que mudar de identidade, você sai da sua área de conforto, você... No início, quer dizer, no início todo, a gente ainda estava com uma certa força, né? Então, a gente se reunia, a gente fazia ações, por exemplo, eu fiquei o ano de 69 praticamente todo fazendo ações junto, junto à área operária, em fábricas, existiam muitas fábricas ainda no Rio nessa época. Você fazia várias ações, você distribuía panfletos, você fazia jornal. E começamos, quer dizer, tinha grupos assim, que a gente já fazia ações armadas que acabaram nos encadeando na grande ação que foi o sequestro americano em setembro de 69. Mas, a partir daí, a repressão veio violentamente, com muita tortura, e os últimos anos foram muito difíceis, né? Eu fui das últimas a ser presas, então eu peguei realmente aquilo que o Jamil falava, que era... Tinha um nome muito bom, como era mesmo, não me lembro agora, mas que a gente ficou meio... Fazendo ação e sobrevivendo, fazendo ação e sobrevivendo, e não conseguia mais fazer política, entendeu? Que foi o final. Que aí, quando bem no final, algumas organizações foram para o exterior e viram que tinha acabado aquela possibilidade de resistência. Bom, essa foi a minha experiência. E como é que era essa ação nas zonas operárias? Você pode descrever um pouco mais como é que era esse trabalho? A gente ia nas fábricas, assim, no horário de entrada, no horário do almoço, no horário de saída, e distribuía panfletos e tentava fazer contatos. E algumas vezes, sim, alguns contatos que a gente já tinha na fábrica que distribuíam lá dentro também, entendeu? Era basicamente esse trabalho. Mas e a produção desses panfletos? Era feito pela gente. E depois, o ano 69, quer dizer, foi culminando com o sequestro do embaixador norte-americano. Quando é que você soube que essa ação iria acontecer? Como é que você viu esse... Ah, não, não. A gente era muito compartimentado. Isso aí era sério. A gente era compartimentado. Eu sabia que ia acontecer uma ação importante e tal, mas não sabia qual era. Eu não participei da ação do sequestro. Então, no dia, eu soube, evidentemente, porque eu soube junto com todo mundo, com o Brasil inteiro. Porque a gente era compartimentado, entendeu? Eu sabia que ia ter uma ação, mas não sabia qual era e eu não estava naquela ação. E qual foi a reação que você sentiu naquele dia? Ah, naquele primeiro momento foi uma euforia, né? Não somente da gente, como das pessoas, assim. E mudou muito logo depois. Porque eu me lembro que naquele momento você encontrava as pessoas na rua, assim, e as pessoas mais ou menos sabiam que você estava envolvida e tal, faziam, entendeu? Foi uma euforia, em geral. A euforia durou pouco, porque logo depois começou uma repressão pesada, 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 e aí começa o outro lado. Quer dizer que é você cada vez se isolando mais e as pessoas com medo. E aí as pessoas começam a ter medo de deixar você ficar na casa delas, entendeu? De te ajudar e tudo, entendeu? Isso foi uma mudança que a partir de final de 69 começa a ocorrer muito séria, né? E aí vem esse ciclo muito ruim da luta armada nas cidades, que foi praticamente fazer ação para sobreviver, fazer ação de banco para conseguir dinheiro, para sobreviver, não conseguir fazer política, fazer sobreviver, para sobreviver, metade de tempos em tempos caía mais gente, até que, no caso, a organização que eu participava, eu fui presa antes dela sair do Brasil, mas depois... E era uma coisa, sim, porque era uma coisa, assim, também a essas alturas você já tinha companheiros mortos, assassinados, muita gente torturada, era um horror. Então, assim, o meu pai fazia qualquer negócio para eu sair do Brasil. E eu não conseguia, entendeu? Eu não conseguia porque era uma relação de fidelidade com aquelas pessoas que tinham sido assassinadas, que estavam torturadas, que estavam na prisão, que estavam no exílio e tal. Não conseguia mesmo. É óbvio que no momento que eu cheguei no doicote que eu comecei a apanhar, alguns dias depois eu vi, entendeu? Eu vi e mandei, eu consegui, depois de algum tempo, mandar um recado para a organização e dizer gente, tem que sair do Brasil, tem que rediscutir, não dá, acabou. E, obviamente, eu sabia que eles iam reagir como eu reagia quando eu estava fora, que era dizer não, está muito pessimista porque apanhou, não sei o que. Ainda ficaram, porque eu fui presa em 71. eu acho que a organização saiu ali por 72, talvez final de 72, mais ou menos. Não sei direito, não porque eu estava presa. E aí? Você conseguiu, apesar de ir na prisão, ter ainda contatos com a organização, pensar a resistência? A gente conversava, a gente discutia muito, a gente tinha coletivos dentro da cadeia, a gente discutia muito, eu não tinha contato com a organização, consegui mandar um recado, entendeu? Só, eu não tinha contato. Porque era muito difícil, envolvia família e tal, era muito complicado. E a organização já estava também muito desfalcada. E você ficou um período longo na prisão, como é que foi? É, quase quatro anos. Quase quatro anos. Como é que foi esse período? Depende da época, porque, quer dizer, no início foi um horror, eu fiquei quatro meses no doicode, que foi uma coisa trágica, quer dizer, que eu trabalho muito em cima disso, até, para mim, o grande horror é o doicode, não é a prisão, é o doicode, é a tortura, é o horror total, quer dizer, eu acho que quando a gente discute ditadura, discute o que foi o Brasil e tal, isso aí tem que ficar claro que isso foi feito, que isso foi institucional, isso é um horror, isso não pode ser admitido. E depois não, quer dizer, depois eu fiquei quase dois anos, mais ou menos, na Vila Militar e depois em Bangu. Na Vila Militar, você ficava de três em três meses, eles ficavam mudando a gente de quartel, porque eles achavam, sei lá o quê, e aí dependia do S2 do quartel, entendeu? Sim, os S2 mais legais, os S2 malucos, a gente tinha de tudo, entendeu? Dependia do S2 do quartel, se você estava, se você tinha melhores condições ou piores condições. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, as visitas eram vigiadas, não podia entrar jornal, não podia entrar televisão, não podia entrar nenhuma notícia e tal, e os livros também eram muito proibidos, aquelas bobagens, assim, eu me lembro que meu irmão me mandou de Londres um pano de prato do Toulouse-Lautrec, e aí, aquele que ele tem o lenço vermelho, os caras disseram, não, isso é comunista, não pode. É, essas piadas, assim, a gente ficava fazendo piada, essas coisas, mas, efetivamente, era muito repressão. Quando eu cheguei em Bangu, não, Bangu, quando eu cheguei em Bangu, a sensação que eu tinha foi que eu estava numa colônia de férias, porque aí muda, a gente tinha um pavilhão só da gente, o pavilhão de presa política, a gente tinha, porque lá na vila, dependendo do S2, você tinha mais banho de sol, menos banho de sol, mas eram poucos banho de sol, tinha um maluco que queria que a gente fizesse, pegasse banho de sol gemada, que dizia que mulher era pior de homens, um cara de machismo, assim, absurdo e tal, mas em Bangu não, em Bangu a gente tinha um pavilhão, que tinha, a gente era trancado nas celas às oito da noite, liberado às, não me lembro que horas da manhã, não, acho que a gente era trancado às seis da tarde, liberado às oito da manhã, não me lembro, mas isso, durante o dia a gente podia ficar ali, tinha uma varandinha, que você podia pegar sol, o dia inteiro, tinha um salão, a entrada de livros era bem mais liberada, e aí eu li muito, às vezes eu me trancava dentro da minha cela para ficar valendo, três livros por dia e tal, e aí, quer dizer, a visita com a família era uma visita num pátio aberto, você podia falar à vontade e tal, eles liberaram algumas vezes para entrar primos e não só irmão e pai e mãe, como era na vila, entendeu? Então, foi esse final assim, quer dizer, óbvio que prisão é uma merda, é um horror, você não poder sair e tal, mas foi uma diferença grande, né, em relação à vila, assim, quer dizer, como prisão, né? O que você leu, que você lembra, que te marcou, e que momentos, assim, foram mais... Tudo, 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 porque aí a minha mãe, ela ia numa livraria que tinha aqui no centro de uma francesa, e eu lia tudo, tudo, mamãe conseguiu me mandar um monte de diplomatique, entendeu? Eu, às vezes, ela conseguia me mandar livros, assim, já discutindo a queda do socialismo, já discutindo coisas bem interessantes, entendeu? Além de literatura, eu sempre curti muito literatura, então, literatura latino-americana eu li toda na cadeia, quer dizer, aí Garcia Marques, Cortázar e tal, tudo na cadeia, e mais, assim, quer dizer, de sempre, né, Sartre, Simone e tal, Serrele, essas coisas. Mas, assim, tinha uma biblioteca boa, a última saída, que foi a Gérsia e Jânia, ela levou a biblioteca e deu para um bispo, numa comunidade aqui perto, que todo mundo que saía de Bangu deixava tudo, entendeu? Para quem ficasse. Isso era uma tradição nossa. E como é que era a organização de vocês dentro da prisão? Ah, não era fácil, não, entendeu? Não vou dizer que não tinha problemas, tinham vários problemas e tal, mas a gente tinha um coletivo em que as coisas eram discutidas, né? E aí, sim, a gente tinha alguma comunicação com o pessoal que estava na Ilha Grande e que depois saiu, foi para o outro, chegou aqui no Rio, então. A gente tinha comunicação por escrito, entendeu? Por cartas. A gente podia mandar carta, receber carta, tudo era censurado, metade das cartas eram rascadas, mas eram riscadas, né? Mas tinha essa possibilidade que era muito importante para a gente. Quem escrevia para você e para quem você escrevia? Na Ilha Grande, para uma pessoa com quem me relacionava na época, que era o Claudio Torres, que morreu, já morreu. Infelizmente, teve um infarto, morreu há algum tempo. Claudio Torres, era da direção do MR8, não? Ainda voltando sobre a organização das presas, você falou que tinha essa tradição de cada uma que saísse e deixasse suas coisas. Havia, o coletivo montou alguma espécie de, sei lá, de código de conduta, ou, enfim, como se comportar na prisão, esse tipo de coisa? Isso era discutido mês a mês, né? Quer dizer, a gente ficou lá muito tempo, então as coisas mudavam muito, né? A gente discutia, tinha discussões permanentes, né? E a situação mudou também, quer dizer, porque com gás a situação muda. Quer dizer, por exemplo, eu me lembro que quando teve... Eu tinha uns oito processos, nove processos, não me lembro direito. A primeira vez que eu cheguei na auditoria, quer dizer, num primeiro momento a gente chegava lá e dizia eu sou revolucionária e tal, não sei o que, eu fiz, aconteci e tal. E quando eu cheguei, já tinha, quer dizer, já estava coisa muito destruída, já tinha terminado o sequestro, já tinha passado o último sequestro, quer dizer, você não ia ter mais condição de sair e tal. E eu me lembro que o meu advogado, que era muito amigo meu, chegou para mim e disse, eu estava rodeada, porque eu fui levada da PEPRO, eles conseguiram, que foi uma coisa fantástica que eles conseguiram, minha família e meus advogados, conseguiram me tirar da PEP, do DOI-CODE, para a auditoria. Então, eu cheguei na auditoria, era um lixo, imagina, eu não andava, tinha a perna torta, isso aqui tudo aberto, por causa do pau de arada, tudo aqui aberto, aberto, tudo ferrado, tinha 21 anos, a menina totalmente destruída e tal. e eu me lembro que quando eu entrei na sala, os milicos que estavam lá sentadinhos, eles não tiveram coragem, eles abaixaram a cabeça. E eu me lembro que o meu advogado olhou e falou assim, Lúcia, aqui é o lugar, porque você não fez isso, está certo? Você sabe que você não fez isso, porque, aí a gente teve uma troca de olhares, foi muito engraçado, assim, porque ele podia ser preso a qualquer momento, como foi algumas vezes, como foi ameaçado, e a gente teve uma troca de olhares e falou, aqui você sabe que aqui, eu falei, tudo bem, eu só quero saber onde é que denuncia e tortura, ah, não, tudo bem, você pode denunciar aqui e tal, aqui você não fez, porque você sabe que você não fez, está certo? Eu falei, sim, está certo, tudo bem, vamos em frente. e depois, quer dizer, quando o Geisel entra, porque eu me lembro que pouco antes do Geisel, assim, eu estava quase para ser solta, eles tinham conseguido liberar, sei lá o quê, nos oito processos, estava pendente de um processo que ia ser julgado, e aí já tinha uma negociação lá com o juiz e tal, não sei o que, estava tudo certo, que eu ia ser condenada a dois anos, eu já tinha três, ou dois e meio, sei lá, mas isso já tinha, e aí o Doi Código era nesse nível, o Doi Código mandou uma ordem para o juiz, e eu fui condenada a doze e não saí, e na época era uma barra tão pesada, que eu nem fiquei triste, entendeu? Porque teve gente que estava saindo, e eles estavam pegando na porta, e depois sumiram e tal, eu falei, cara, está tão pesado, que de repente é mais, eu fico mais protegida aqui em Bangu, do que se eu vou solta, nesse momento, que esses caras malucos me pegam aí na saída, e aí quando o Geisel entra, a situação muda, entendeu? A situação muda, a justiça começa a funcionar, é a justiça militar e tal, não sei o que, mas assim, essa argumentação do advogado, a pressão da sociedade civil, a pressão da família, começa a funcionar mais, entendeu? E aí muita gente é solta, eu inclusive, um ou dois anos depois. E como é que foi depois da saída, Dan? Como é que foi a sua saída e depois? Quando você saiu, em 71? Não, não. Não. Não, 71 eu fui presa, sim. Estou maluca, desculpe. Foi em 74. 74. Foi ali perto do segundo semestre, em 74. E... Não, quando eu saí, estava todo mundo lá, advogado, meu pai, minha mãe, meus irmãos, entendeu? Estava aquela coisa, um monte de carro assim, todo mundo morrendo de medo de alguém me pegar e tal. E eu me lembro que eu peguei a vinda Brasil, de carro, fiquei apavorada, porque você fica quatro anos dentro de uma cela, vem aquele barulho, é assustador, né? Aí cheguei em Copacabana, aquele monte de carro em cima das calçadas, eu acho... Eu fiquei... Falei, pô, mas eu achava que isso aqui era tão lindo, cadê? A fantasia que você tem do lado de fora é imensa, né? Quando você vai ver, pô, não é nada disso, é tudo um barulho incrível que você não está mais acostumada. Mas, assim, aí foi aí, aí eu consegui um trabalho através de um pessoal jornalista que era ligado ao partido e tal, me consegui um trabalho no JB, mas aí logo depois o SNI me mandou eu ser demitido, teve até uma atitude muito linda do editor, que ele chamou toda a equipe e falou assim, eu estou muito velho para perder a minha dignidade, eu não vou demitir, obviamente que fui eu e ele demitidos, mas foi muito bonito. Essas atitudes, assim, de algumas pessoas que, dentro... porque tinha um medo muito grande, né? São atitudes que me marcavam, marcaram a minha vida inteira, assim, que são atitudes muito bonitas, né? De pessoas que conseguiam enfrentar o medo, né? E esse editor foi um deles, né? E aí você foi demitida e fez o quê? Continuou no Brasil? É, pois é, quer dizer, o negro também estava me mandando para o Japão e tal, mas aí, às vezes, às alturas eu falei, Cássio, esses caras estão andando na minha vida, desde que eu sou garota e tal, chega, eu vou fazer agora, eu vou tentar reestruturar a minha vida. Aí eu comecei a receber umas cartas de ameaça, tipo, Esquadrão da Morte, sabe? Era horrível, na minha casa. Aí eu fiquei meio apavorada e tal, aí eu não quis sair, eu não quis ir para o exterior, quer dizer, podia ter ido clandestina, mas aí eu fui ficar no Rio Grande do Sul, fiquei no Rio Grande do Sul uns seis meses, e quando eu voltei já foi 78, uma coisa assim, 77, sei lá, e aí as coisas foram acalmando também, e em 79 teve amnistia. E aí eu trabalhei muito em jornal alternativo também, a gente fez vários jornais alternativos, eu cheguei a trabalhar no opinião, no movimento, a gente criou um jornal, esqueci, uma flagrante, a gente fez bastante coisa nessa época, que era a época que eles jogavam, que aí o Doi Codis ficou meio desesperado, saiu jogando bomba aí, teve Rio Centro, isso tudo, e mais as bombas nas bancas de jornais, mas aí, no certo sentido, a gente já estava um pouco mais, respirando mais. E o seu caminho para o cinema, como é que foi isso, que essa experiência toda que você está nos contando teve uma interferência enorme na sua vida como, está tendo uma interferência enorme na sua vida como cineasta, como é que foi essa transição? Ali por 77, 78, quer dizer, eu comecei, eu estava namorando o Paulo, que é o pai da minha filha, que fazia cinema, ele foi da ECA de São Paulo, e aí eu comecei a lidar com o pessoal do cinema, comecei a ajudar em curtas e tal, e na época, quem fazia jornalismo, eu fazia jornalismo, e quem fazia cinema estava muito próximo também, porque o pessoal, por exemplo, do Globo Repórter, trabalhava com reversível, até o filme mesmo, então tinha essa proximidade, essa discussão e tal, e comecei a ter relação com essas pessoas, trabalhar, ajudar e tal, e aí quando em 78, tem a invasão pelo Sandinista do Congresso de Manágua, na Nicarágua, contra Somosa, aí eu falei, aí eu realmente falei, Cacilda, que coisa interessante e tal, aí eu falei, ah, Paulo, vamos lá fazer um filme então, então, foi uma maluquice, entendeu, porque eu não tinha nem passaporte, eu ainda era, ainda não tinha tido nem anistia, aí, mas assim, eu acho que o cinema, na verdade, começou para mim muito com uma busca da minha geração, quer dizer, quando eu fui fazer esse filme, foi muito mais buscar a minha geração do que buscar o cinema, o cinema foi o meio que eu encontrei, e no decorrer, depois, quer dizer, eu fiz, quer dizer, foi meu primeiro filme, porque é um exército louco, mas que demorou muito para sair, porque aí vem Brasil, né, logo depois, quer dizer, porque aí a gente voltou, eu já cheguei a fazer, eu cheguei a fazer um roteiro, que era uma mistura de ficção com documentário, desde o início já estava com essa ideia na cabeça, então, apresentei na Embrafilme, o projeto foi aceito, aí a gente começou a montar e tal, e aí teve a crise da Embrafilme por causa do Pra Frente Brasil, que o Celso Amorim foi demitido e tal, teve intervenção e tudo, e o meu filme, obviamente, foi para o Beleléu, né, então, eu peguei as latas todas e fiquei com ele em casa, um tempão, né, aí a essas alturas também eu já estava começando a fazer análise, e uma das coisas assim, cara, chegou um momento e falei, cara, não é possível, esses caras me pedirem tudo na minha vida, eu vou terminar esse filme, aí eu consegui um apoio do Conselho Mundial de Igreja e o apoio de uma produtora de São Paulo, que a gente montou lá em Moviola, ainda tinha, e a gente fez o Média Metragem, que foi esse filme, mas aí já em 84 que eu consegui terminar o filme, você vê a diferença, foram seis anos, então, quer dizer, a partir desse filme, e aí eu acho que o processo de fazer esse filme também foi um processo de descoberta do cinema, entendeu, e aí essa descoberta foi incrível para mim, foi incrível ter tido esse privilégio de poder ter feito tantos filmes falando dessas experiências e de outras, né, que vieram no decorrer de tempo, porque essas alturas já são mais de 40 anos, né, fazendo cinema. O que é a descoberta do cinema? O que é o cinema para você? Ah, eu acho que essa possibilidade fantástica que você tem de não ter respostas imediatas, sabe, de você poder lançar, lançar, lançar camadas e mais camadas, sabe, de sonhos, de imagens, de dúvidas, entendeu? Eu acho que é isso, acho que basicamente é essa possibilidade imensa que você tem de várias camadas para tratar de uma questão, sabe? Então, foi essa descoberta que eu tive nesse processo do Pequeno Exército Louco. Eu queria também uma outra frase sua, que você disse foi atrás do cinema como uma forma de buscar sua geração. O que significa isso? Buscar sua geração. O que foi sua geração? É, a geração 68, que tem também a ver com a geração da guerrilha na América Latina, né, e que quando acontece isso de 78 e de repente quando a gente está numa associação de derrota muito grande, porque praticamente todos os movimentos tinham sido derrotados, você tem um momento de vitória ali. Então, quando eu falei eu fui buscar, eu fui buscar o que está acontecendo aqui. Eu achei que não tinha mais, que ela tinha terminado, né? Infelizmente é uma tragédia também, porque o que acontece no Nicarágua hoje é uma tragédia, né? isso é outra história. E olhando toda essa trajetória 60 anos depois do golpe, o que você pensa? 60 anos do golpe de Estado, o que você visualiza? eu acho assim, quer dizer, eu acho que tem um lado, quer dizer, que a gente naquele momento, né, quando você é torturada, quando você vê seus amigos sendo assassinados e tal, a sensação de derrota é muito grande, né? Eu acho que olhando para trás, você vê uma sensação também de que o Brasil socialmente avançou muito pouco, né? Isso é uma tragédia. mas, por outro lado, quer dizer, a gente avançou no processo democrático, isso é uma vitória, a gente avançou nos movimentos identitários, quer dizer, eu acho que é fundamental hoje o movimento negro, é fundamental o movimento de mulheres e de uma maneira muito mais radical do que foi na minha época, entendeu? Então, eu olho para trás, quer dizer, eu tenho filha, tenho netas, quer dizer, eu acho que a gente ainda tem um país que é um grande problema, que é uma desigualdade absurda, entendeu? Porque a gente continua tendo que combater isso, mas a gente avançou em outros aspectos, principalmente se a gente se refere apenas à ditadura, entendeu? Então, eu não acho que foi jogado fora esses 60 anos, não, acho que tem muita gente que lutou e se conseguiram muitas coisas. Logo no início dessa nossa conversa, você falou da opinião da resistência cultural à ditadura. A importância da resistência cultural hoje, ou a importância da resistência cultural, a importância da cultura na construção de uma democracia, de um mundo melhor, de um outro mundo possível. Eu acho que, às vezes, as pessoas que estão lidando com a política não têm essa dimensão, entendeu? Isso é uma coisa que a gente, a gente que é de cultura, tem que mostrar, entendeu? Quer dizer, o chamado não é só porque é soft power, não, Quer dizer, tudo que a gente viveu ultimamente com Bolsonaro, com 58 milhões votando numa pauta conservadora, a gente, como contrapor isso é culturalmente, entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar na cultura como um avanço da humanidade, entendeu? Não só como, não é entertainment, entendeu? É avanço da humanidade, sim, a gente tem que trabalhar na nossa cultura, na nossa ancestralidade, digamos, na nossa história, mas visando o futuro, né? E a única maneira de visar o futuro, eu acho, é através da cultura, através da importância que a cultura tem. E o que você pensa fazer daqui para frente, assim, quais são os seus projetos? Você que ganhou tantos prêmios, tem uma filmografia imensa aí. Bom, junto com os projetos, tem um filho de Leto entre os seus filmes? Ah, não, sempre o melhor é o próximo. Senão a gente desiste, né, pô, se já fez o melhor, a gente vai fazer mais nada. Não, é o seguinte, a gente, bom, eu estou com 75, hoje tem algumas limitações, Estou bem e tal, mas tem algumas limitações, é verdade. Esse ano, a gente está lançando, a gente vai lançar O Mensageiro, que foi um filme que eu mostrei ano passado no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, que é um filme também sobre essa época, que eu acho que discute muito essa questão da polarização, essa questão da humanidade, da memória. E, além disso, eu estou terminando agora dois documentários, aliás, três. Eu estou terminando mesmo, que eu já filmei, estou já editando, já na pós-produção, um documentário que eu estou gostando muito de fazer, que é sobre adolescentes de escolas públicas, e sobre a relação deles com violência, com racismo, e o resultado foi muito bonito mesmo, eu fiquei muito impressionada com a sagacidade desses meninos, com a entrega, entendeu? É muito bonito, eu fiquei muito impressionada por eles, entendeu? Que é outra coisa que me deixa muito feliz quando eu conheci esses garotos, sabe? e esse é um. O outro é um que a gente fez, que tinha um prazo, porque a gente foi para o sertão da Bahia, onde o Lamarco e o Zaquinha foram assassinados, que hoje em dia tem uma missa lá e uma romaria em homenagem a eles e tem um memorial, e a gente foi, um grupo que era ligado a eles e a essa situação, a gente foi num grupo, fizemos uma espécie de um old move saindo do Rio até lá com essa mudança de bioma e tudo e chegamos lá, né? E para ver o que é essa realidade, o que é essa romaria, o que era essa missa, a família do Zaquinha, tem um irmão que ainda vive e tal, que também é um projeto bem bonito, que a gente começou a filmar e tal, já fez uma boa parte, mas que ainda tem que começar para trabalhar mais. Lúcia, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nesse projeto do Tameia, que procura resgatar a memória dos que lutaram, lutam, né? pela democracia, lembrando aí todo esse processo que a gente viveu. Agradecemos também a participação do público, lembramos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tameia, é só buscar por Tameia TV, e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tameia, o endereço é tutameia.jora.br. E agora, antes das despedidas, tchauzinho, a gente devolve a palavra para a Lúcia para que dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Lúcia, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigada a vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem e que é muito importante, eu acho que é isso, quer dizer, é parabéns para todos nós que estamos aqui ainda resistindo e fazendo trabalhos mais importantes para o público também que está aqui presente. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigado, Lúcia. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.